Oi Algum tempo atrás eu comprei essa câmera Pra mim fazer as coisas que eu pensava em fazer em vídeo E a câmera é ótima O Sony é uma excelente marca e tá tudo bem Duas coisas me deram frustração nessa câmera E eu só vi depois que eu comprei A primeira é que o sistema de som Ele funciona direitinho Mas ele tem um plug pra estéreo E não tem uma maneira de você selecionar Canal da esquerda ou da direita Você tem que gravar direto do microfone Se você tem, por exemplo, um microfone de lapela E um boomer Você não consegue fazer Ok, então o primeiro problema que eu tinha era esse Era de o sistema de som ser estéreo Mas não permitia a entrada de dois microfones simultaneamente Outro problema que eu encontrei foi o seguinte A câmera consegue gravar direto no hard disk do computador Pra isso ela tem uma saída e-link aqui Mas o problema é que o meu computador não tem saída e-link de quatro pinos Então, primeiro problema, o som Segundo problema, a saída que tem aqui é e-link E a minha câmera e o meu computador não tem entrada de link de quatro pinos Pra tentar resolver esse problema eu fiz o seguinte Eu peguei a própria peça de pôr no ombro Que vem com a câmera Aquela peça que a gente põe aqui no ombro Vai parafusada na parte de baixo da câmera E nessa peça Eu coloquei algumas coisas pra resolver esse problema Então a primeira coisa que eu coloquei foi Três entradas De som Uma estéreo, uma para o canal da direita e uma para o canal da esquerda Dessa maneira eu consigo ter um boomer e um microfone de lapela ao mesmo tempo Gravando na fita A outra coisa que eu fiz foi o seguinte Eu peguei ou a entrada S-Video Ou a entrada normal Like vermelho, branco e amarelo E coloquei uma placa aqui dentro De maneira que a saída deste lado aqui É uma saída USB Então com uma porta USB Que todos os computadores têm Eu consigo usar essa câmera Usar o computador como hard drive da câmera Eu consigo gravar direto dentro do computador Essa peça aqui Levou pra mim fazer mais ou menos umas duas horas Que foi a primeira vez que eu fiz Acho que eu levei mais umas duas horas pensando como é que eu ia fazer Essa peça Essa parte aqui veio com a câmera Então não me custou nada E todos os fios e a placa de computador incluído Não passou de 50 dólares A placa de computador por si só foi 35 dólares São 35 dólares da placa Mais 10 ou 15 de cabos E mais a peça que vem no próprio computador Eu fiz esse sistema Que eu consigo ter canais de gravação separado Pra esquerda e pra direita Os dois ao mesmo tempo Como estéreo E eu consigo tirar o sinal da câmera Direto pra dentro do computador Usando o computador como fita Como hard drive Através de uma porta USB E também de ver Obrigado.